Água. Água, solvente universal. O que que é isso? É que a água, ela dissolve o maior número de substâncias, tá? Isso atribui à água esse caráter de solvente universal, mas isso deve uma característica da água. PH, tem estrutura da água, me fala um pouquinho da polaridade da água. Beleza. Ó, como vocês podem ver, como você pode ver, Osberco, a água tem uma geometria angular, né? E é formado por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. O oxigênio aqui, ele é o átomo mais eletronegativo. Quer dizer que ele tem uma maior capacidade de atrair os elétrons das ligações químicas. Então, o oxigênio acaba ficando como se fosse uma região de carga negativa e os hidrogênios uma região de carga positiva. Então, isso quer dizer que a molécula de água, ela é polarizada, é uma molécula polar. Por exemplo, ela pode interagir com outra molécula de água por um tipo de interação, que é chamado interação de hidrogênio, ligação de hidrogênio ou ainda ponte de hidrogênio. Só que aí a região positiva de uma molécula vai interagir com a região negativa da outra. Então, o hidrogênio de uma das moléculas iria interagir com o oxigênio da outra. E aí a gente pode representar como se fosse um pontilhado aqui. Então, isso aqui seria uma interação de hidrogênio. Então, por isso que a água é polar, devido à geometria dela e devido à distribuição de cargas nas moléculas. A água, ela é muito importante para uma uma série de reações químicas que podem ocorrer. Você pode explicar um pouquinho mais sobre isso, Luiz Berco? Um próprio nome já diz. Hidrólise é a quebra provocada pela água. Então, as reações de hidrólise, a água atua como reagente, quebrando moléculas. Existem enzimas que utilizam a água para promover reações. São chamadas hidrolases. Uma coisa que é muito importante, a gente encontra, dissolvido na água, sais minerais. Pô, mas o que são sais minerais? P.H., sal. Sal. Sal, qual cor? Sal, ó, pode ter sais de várias cores, né? Geralmente, o cara pensa branco, né? Sal de cozinha é branco. O sulfato de cobre é azul. O de cromato? Alaranjado. Perfeito. Permanganato de potássio e o violeta. Exatamente. Então, os sais são compostos iônicos. Me fala um pouquinho sobre composto iônico e sal. Beleza, vamos ver, ó. Então, posse que sais. Então, como o Zbeck falou, os sais são compostos iônicos, né? O que significa isso? Olha o nome. Iônicos, ó. Iônicos. Quer dizer que são formados por íons. Íons são espécies químicas carregadas. Os íons positivos são os cátions. Então, eu vou representar uma bolinha positiva. E os íons negativos são os ânions. Então, um sal, ele é formado sempre por um cátion ligado a um ânion. Por exemplo, o sal de cozinha, NaCl, seria o Na+, o cátion Na+, e o cloreto, que seria o Cl-. O sódio, que eu já mencionei, ele é um sal importante no corpo humano para a condução de impulsos nervosos. sólidos. Antes disso, pH. Composto iônico, na temperatura ambiente, eles são sempre sólidos cristalinos. Tudo bem? Quando eles, os sais solúveis, só se soverem na água, eles originam íons, como o pH acabou de falar. Perfeito. O Na+, o Na+, aonde mesmo? Condição de impulsos nervosos. E o cálcio 2+, vou até escrever a fórmula aqui, ó. Cálcio 2+, o cálcio, ele tá presente principalmente na estrutura óssea. Uma deficiência em cálcio pode levar o osso a ficar fragilizado, que é a osteosporose. O Mg2+, como é que é? Mg2+, sim, ó. Mg2+, presente... Só fala nem cátions aí. É, só estamos falando de cátion, né? Só que no corpo, na forma dissolvida, vai estar na forma de cátion. Perfeito. Separado, dissociado, né? O Mg2+, aparece na fórmula da clorofila, por exemplo. E o fosfato? O fosfato é... PO4, 3 menos. O fosfato, ele aparece também na composição dos ossos e ele também é importante para os vegetais, para a frutificação, por exemplo. Perfeito. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa parte de polaridade e sais minerais. Valeu. No episódio 2, iremos ver os carboidratos, a molécula energética que nos mantém vivos.